Música Vamos lá então gente Desculpa esse errado aqui Música De volta para mim A terra teu eu nasci Dos anos que morei distante Acho que eu vou ver Morei de saudade Só isso não me lembrei Algarida tarde não é do que A gente cantava as mais lindas canções E eu vou me lembrar da voz Doe meu perfeito Onde eu não cantava Suíria meu bem Na cidade grande Só de me desculpa Mas voltei Mas voltei Mas voltei Mas voltei